O período de final e início de ano é um dos mais dispendiosos para as famílias brasileiras. Em dezembro, gastos com festas e presentes. Em janeiro e fevereiro, despesas escolares, impostos, entre outros compromissos financeiros. E quando falta planejamento ou surge algum imprevisto, às vezes é preciso escolher qual conta pagar e qual deixar para depois. Em Minas, quem deixou de pagar a energia elétrica deve ficar atento aos benefícios para regularizar a situação. Mais de 400 mil consumidores em Minas Gerais estão nesta situação e têm até a próxima segunda-feira, dia 13, para regularizar a situação e com benefícios. Para poder falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu converso com a agente de comercialização da CEMIG, Fátima Valias. Fátima, a oportunidade então é até a próxima segunda. Esse prazo deve ou não ser estendido? A princípio não será estendido. Então o ideal é que as pessoas procurem a negociação até o dia 13 de março. A pessoa consegue fazer a negociação toda via telefone ou ela tem que se dirigir à agência da CEMIG? Não há necessidade de se dirigir até a agência. Aquelas pessoas que já receberam a correspondência da CEMIG comunicando sobre a oportunidade de negociação, elas podem ligar no 0800 721 7003. E através do telefone mesmo, ela consegue fazer toda a negociação sem ter que sair de casa. A CEMIG já fez isso justamente para facilitar para que a pessoa possa negociar seus débitos e retirar seu nome de negativado ou regularizar sua situação na empresa. A pessoa pode conseguir ter a isenção da multa também, por completo? Para o pagamento à vista, há isenção de juros e multa. E também, se a pessoa optar por uma entrada de até 30% do valor, ela vai ser isenta dos juros no parcelamento. Quer dizer, só para reforçar, via telefone ela consegue todo esse tipo de informação e também os caminhos para poder conseguir regularizar, não é? Com certeza. Através do telefone, ela pode tirar todas as suas dúvidas, fazer a negociação através dessas três formas de negociação. Seria o pagamento à vista sem juros e multa, o pagamento parcelado em até 24 vezes, dependendo do valor do montante da dívida, ou a entrada, o pagamento de uma entrada com 30%, mais o parcelamento sem juros. Fátima, por que a CEMIG ofereceu esse plano, essa oportunidade de regularização? Na verdade, a CEMIG está ciente do momento econômico do país e ofereceu essa oportunidade para que seus clientes possam conseguir regularizar a sua situação na empresa e voltar a ter uma vida normal com a sua energia restabelecida para aqueles que já tiveram a energia cortada. É uma forma da CEMIG de facilitar a vida do cliente. Bom, para quem ainda tiver dúvida, o site também da própria Central Elétrica dispõe das informações para que a pessoa se entere mais sobre o assunto? É, a CEMIG tem diversos canais de atendimento e de informação para o cliente. Pode ser através da agência da CEMIG no www.cmig.com.br, ou através desse 0800 721 7003, ou através dos seus outros canais de atendimento no Facebook. A CEMIG oferece várias oportunidades de comunicação. Pelo 116 não, né? Pelo 116 não. O telefone correto para negociação de débitos é o 0800 721 7003. Ok, obrigado pelas informações. Então fica a dica. Até a próxima segunda, o dia 13, você tem a oportunidade de regularizar a sua situação. Euclides Oliva para o Jornal Cidade. A agência da CEMIG em Varginha fica à rua Presidente Antônio Carlos, número 538, no centro da cidade. Lembrando mais uma vez, a negociação pode ser feita até segunda-feira, dia 13 de março. Tchau.